Olá, hoje a gente vai conversar sobre um livro que furou a fila aqui das minhas leituras. Eu encontrei ele, muito por acaso, um livrinho bem fininho, de 80 páginas, chamado A Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano Byung-Chun Han. Eu não sei se, com certeza, eu não falei direito, mas eu li em três horas, assim, numa tarde, esse livro. Eu fiquei extremamente interessado pelos diálogos que ele traçou com as minhas leituras anteriores. Eu tinha lido, recentemente, uma entrevista que concedeu um neurocientista canadense, onde ele dizia que essa nossa estrutura de funcionamento atual, de multitarefa, de excesso de atividades e tal, provoca, na realidade, um empobrecimento das atividades cognitivas em diversas maneiras. Ele diz, por exemplo, que a multitarefa é ilusória, ela é uma construção cognitiva mental, que o nosso cérebro está acostumado a nos enganar, que ele é perito em nos enganar. Então, enquanto a gente está achando que a gente está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, na verdade, a gente não está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, a gente está dispersando a nossa atenção e dando lugar a um... e essa multi-atenção libera cortisol, cortisol, que é uma substância interna que provoca um estado de alerta, provoca um estado de urgência, de emergência. Isso, na verdade, diminui a nossa atenção, torna ela mais rarefeita e mais pobre. E que algumas coisas que a gente faz, algumas das grandes atividades do ser humano, por exemplo, a obra de arte, a reflexão, filosofia, leitura em profundidade, ela é empobrecida, porque tem coisas que você só pode fazer mediante uma atenção profunda. Isso foi aquela conversa que o neurocirurgião, o neurocientista, deu no Estadão, naquele caderno, aliás, algumas semanas atrás. Recentemente, também, eu li uma pós-graduação de uma amiga, e eu acho muito bacana, está para sair, ela acabou de depositar, onde ela fala, né, de que hoje em dia os homens, eles... Na verdade, ela reitera essa crise das narrativas e de como o homem contemporâneo busca narrativas emprestadas, mas muito empobrecidas daqueles manuais de autoajuda. Manuais de autoajuda que misturam a eficácia dos negócios, a espiritualidade, né, e na figura daquele monge executivo. E ela vai falar daqueles projetos de leis e das leis que já estão em vigor, que solapam todos aqueles direitos que a gente obteve ao longo do século XX, de oito horas de trabalho, de décimo terceiro, de descanso, a necessidade de poder descansar e tal, né, que foram uma reação a uma sociedade industrial que botava a criancinha de sete anos para trabalhar doze horas numa mina de carvão e assim por diante, na verdade, né, onde o chefe tinha ali o chicotinho que ele ia lá e espancava, chicoteava os seus funcionários e tal, né. Esses direitos, eles foram perdidos, o chicote está voltando, né, é isso que a gente está vendo. E as leis que elas são aprovadas, elas tentam burlar, né, manter a aparência do direito e criar uma coerção, e uma coerção do desempenho também. É uma coerção da liberdade, ou seja, você não é vinculado a nenhuma empresa, né, e ao mesmo tempo uma necessidade de se entregar, de entregar toda a sua vida a um trabalho que, na verdade, é alienante, né. As ideias de motivação, de teoria motivacional, que a psicologia adorou, e como um verdadeiro puppet dos grandes empresários tentou construir, é de fazer coisas, de amar fazer coisas que você não tem nada a ver, assim, né, com aquilo, né, de construir motivação e liderança, em uma sociedade, num ambiente que não te diz respeito, né, você passa a ser tua vida vender sabão, né, e tua vida não é vender sabão, né, tua vida é muito mais complexa do que isso. Bom, nesse contexto, nesses afluentes de leitura, eu me deparei com esse A Sociedade do Cansaço, esse livrinho de, paguei uns, acho que 20 reais, é da editora Vozes, e, no princípio, eu fiquei um pouco até, um pouco, com preconceito, que a editora Vozes é uma editora, também, de muitas publicações religiosas e tal, mas, não é, esse livro não é, não se trata disso, é um pequeno, é uma pequena aula de três horas, são sete capítulos, e a primeira, e o primeiro capítulo se chama Violência Neuronal. Ele vai contrapor a violência neuronal a violências anteriores, defendidas por alguns pensadores filósofos, como Foucault e Baudrillard. O Baudrillard, ele afirma que, hoje, nós vivemos numa sociedade viral, ou seja, tudo se multiplica de forma viral, as coisas logo viram memes, as coisas logo são indiferenciadas umas pelas outras, então, tudo vira, a gente vive numa sociedade de excesso, e um excesso do mesmo, um excesso do igual. O que o filósofo coreano vai falar é que a gente não vive mais numa sociedade viral, que a gente vive numa sociedade neuronal, que as patologias anteriores foram substituídas por outras, que só uma sociedade de excesso de positividade poderia produzir. Essas síndromes de TDA, síndrome de burnout, que é um estresse excessivo, que a pessoa entra em colapso mesmo por trabalhar demais, que é uma síndrome da alienação pura, e transtornos de personalidade limítrofe, os borderlines e tal, elas estão numa paisagem patológica de excesso de positividade. O próprio paradigma do século passado foi dominado, esse paradigma viral foi dominado pelo neuronal. Acabou-se a ideia de estranheza diante da alteridade. A gente está diluindo cada vez mais essa reação imunológica, porque a sociedade viral, ela provoca uma reação imunológica também. É isso. Você vive um... Você fica expulsando isso. Então, são as figuras dos refugiados, as figuras dos estrangeiros que veem essa ideia do invasor. O Baudrillard vai falar que o invasor primeiro se aproxima como um lobo, depois ele se aproxima como um rato, e assim por diante, até que ele se aproxima como um vírus, como algo que você não vê, que se instila. Isso é desfeito e é substituído por uma espécie de totalitarismo da indiferença, totalitarismo do igual. O aguilhão da estranheza, aquilo que nos provoca estranhamento, foi diluído. A gente não se espanta mais. A gente está cada vez mais... A gente está vivendo uma blaséização da sociedade, digamos assim. Portanto, o desaparecimento da alteridade significa que vivemos numa época pobre de negatividades. A gente vive uma espécie de obesidade da positividade, porque não existe sistema imunológico para gordura. Ao passo que o vírus, sim, haveria um sistema imunológico de defesa, de reação, de oposição. Para gordura, não há imunoreação. Então, ele refuta, ao mesmo tempo, se valendo dos argumentos do Baudrillard. Aquela violência neuronal que leva a um infarto psíquico é um terror da imanência e que se distingue radicalmente daquele horror que procede do estranho no sistema imunológico. A violência da positividade não é privativa, mas saturante. Ela não é excludente, mas exaustiva. Por isso, é inacessível a uma percepção direta. O TDA, o Síndrome de Burnout, aponta para um excesso de positividade. A Síndrome de Burnout é uma queima do eu por superaquecimento. Divido a um excesso do igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica. Representa apenas uma massificação desse positivo. Não vivemos, como afirma Foucault, numa sociedade disciplinar dominada por presídios, asilos, quartéis e fábricas. Esse já não é mais o centro da questão. O centro da questão são as academias de musculação, os prédios de escritório, os bancos, os aeroportos, os shopping centers, os laboratórios de genética. No lugar da sociedade disciplinar, a gente vive hoje uma sociedade do desempenho. Não somos mais sujeitos da obediência, mais sujeitos da performance. A sociedade disciplinar era ainda uma sociedade de negatividade. O poder limitado, que é o atual, é o verbo modal positivo da sociedade do desempenho. O plural coletivo da afirmação, yes, we can, expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade do desempenho. A sociedade disciplinar ainda estava dominada pelo não. A negatividade gerava loucos e gerava delinquentes. Hoje, a sociedade do desempenho produz depressivos e fracassados. Para elevar a produtividade, o paradigma da disciplina é substituído pelo paradigma do desempenho ou pelo esquema positivo de poder. A positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. A gente tem que querer, a gente quer, a gente quer tudo, né? A gente não pode não querer, a gente tem que querer o tempo todo. O sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo do que o sujeito da obediência. O sujeito da obediência ainda tem aquele delay do, ah, tá bom, vai, né? O desempenho não, o desempenho acorda às seis horas da manhã, já vai para a academia, já quer ser tudo, já quer comprar tudo, já quer poder tudo, né? Mas, claro que a sociedade do desempenho, ela exige, ela tem atrás de si, é essa disciplina como formação. O homem depressivo é aquele laboranz, animal laboranz que explora a si mesmo e que está deliberadamente sem qualquer coação estranha. Ele é agressor e vítima ao mesmo tempo. O si mesmo, em sentido enfático, é ainda uma categoria imunológica. Mas a depressão se esquiva de todo e qualquer esquema imunológico. Ela interrompe no momento em que o sujeito do desempenho não pode mais poder, né? O depressivo é um cansaço, né? A depressão é um cansaço do poder e do fazer. A lamúria do indivíduo depressivo, de que nada é possível, só existe numa sociedade que crê que tudo seja possível. E esse não mais poder, poder, gera uma autoacusação destrutiva e uma autoagressão. Ou seja, eu me destruo porque eu não consigo mais responder a toda essa potência, a essa obesidade do eu, a obesidade de si. O depressivo é inválido dessa guerra internalizada. E a depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob excesso da positividade. Isso nos provoca uma liberdade paradoxal, né? Porque na sociedade do desempenho a gente é levado para casa, a gente produz o home office. Teoricamente a gente tem uma liberdade total. E essa liberdade é usada principalmente a partir de vários discursos, né? Uma estrutura social, ela é utilizada para que a gente trabalhe mais e trabalhe de uma forma mais eficaz e trabalhe tentando ser feliz a todo momento e tentando mostrar que a gente está presente, a nossa personalidade, o nosso eu, a nossa subjetividade profunda, em cada quadro da parede do nosso quarto, em cada prato que a gente vai servir aos nossos amigos num jantar durante a semana, a gente tem que dotar de eu, de si, de genialidade, de desempenho, de eficiência, toda a micropolítica ou a capilarização dessa vida nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas relações sociais e tal. Isso o que mata? Isso mata o tédio, né? Aquele tédio do qual o Walter Benjamin vai conversar no texto do narrador, que é o pássaro onírico que choca o ovo da experiência, né? É muito bonita essa imagem. A partir desse tédio, né? Que é completamente avesso ao contrário, ao multitasking, né? E que com esse multitasking, na verdade, representa um retrocesso, né? A multitarefa é você estar ligado em várias coisas ao mesmo tempo, né? Por isso você não é capaz de se aprofundar em uma determinada atividade. Voltamos àquela história do neurocientista que, pela ciência, comprova o que a filosofia está afirmando aqui, né? Ele vai comparar, por exemplo, a atenção a um Gauguin, a um quadro, a uma tela, né? Que exige uma espécie de atenção profunda à atenção do videogame, que é a nossa atenção atual, que desvia da realidade, de uma conversa, para uma música, para o touchscreen do celular e coisa e tal, né? Ou seja, a gente não é mais capaz de nos aprofundar numa contemplação, né? Não tem uma densidade contemplativa na nossa atenção, né? E é isso, a gente cada vez mais cede lugar a uma preocupação por sobreviver, a uma urgência, a uma pressa. Os desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte também a filosofia, devem ser uma atenção profunda e contemplativa. Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma força de atenção distinta, que é a hiperatenção. A hiperatenção não é provocada pelo tédio, né? Ela não... Nossa sociedade atual não se tece mais e não se fia. Depois disso, ele vai partir por uma crítica da defesa da vida ativa da Hannah Arendt, né? Porque Hannah Arendt vai, numa linha bastante marxista, defender o trabalho, né? Como uma constituição, como uma subjetivação e coisa e tal, criticando o ócio da burguesia, o ócio das elites e tal, pelo trabalho, pela coletividade que se constrói. Mas ao mesmo tempo, vai dizer o filósofo, ela acaba se contradizendo quando fala de uma massificação desse trabalho e que a humanização reside num momento em que ela usa, no final do livro, o provérbio de Cato, onde se diz que jamais se é tão ativo como quando visto do exterior, aparentemente nada se faz. Ou seja, nos momentos que a gente está absorvido numa leitura, quando a gente está absorvido num pensamento, num devaneio e tal. Jamais se está menos só do que quando se está na solidão consigo mesmo. A gente precisa aprender a ler, ele disse. A gente precisa aprender a pensar, a gente precisa aprender a falar e a escrever. O que a gente precisa é aprender a não reagir imediatamente. A atividade pura, ela nada mais faz do que prolongar as coisas que já existem. A gente precisa do não, né? Enquanto um fazer soberano que sabe dizer não, a atividade contemplativa é mais ativa do que qualquer hiperatividade. O não fazer é mais ativo do que a hiperatividade que responde cegamente a todos os preceitos, a tudo que nos ocorre. E é uma ilusão acreditar que quanto mais ativos que nos tornamos, mais livres seríamos. Isso é... eu estou fazendo citações, algumas delas são citações aqui do livro, porque o livro é cheio de aforismos interessantes. E é isso, a gente vive hoje numa sociedade muito pobre de interrupções, pobre de entremeios e tempos intermédios. O estado de normalidade se torna totalitário. Resgatando Nietzsche, ele vai, portanto, falar dessa potência do não fazer. Uma potência negativa que se distingue da mera impotência, da incapacidade de fazer alguma coisa. A impotência é simplesmente contrário da potência positiva. A potência negativa, ela supera a positividade, que está sempre presa a alguma coisa. Se tivéssemos apenas a potência de pensar algo, o pensamento estaria disperso numa quantidade infinita de objetos. E aí, reconheceu alguma coisa? É isso, a gente está disperso numa infinidade de objetos. De um objeto a gente passa para outro, de um objeto a gente passa para outro. Seria impossível haver uma reflexão, pois a potência positiva, o excesso de positividade, só permite continuar pensando. Esse nosso pensamento é um pensamento sucessivo, é um pensamento mais nervoso. E ele acaba, no sétimo capítulo, que se chama Sociedade do Cansaço. Ele, na verdade, vai defender um certo tipo de cansaço. Um cansaço que reaja à sociedade do doping, à sociedade de melhoramento cognitivo. O doping cerebral, o doping neuronal, ele vai defender um cansaço que confia no mundo. Um cansaço que aproxima os homens. Um cansaço que é um não fazer reflexivo e, ao mesmo tempo, também voltado para as coisas, para o presente, para a realidade. Uma sociedade pentecostal, uma união do não fazer. Um cansaço que cria uma... É um cansaço que se alia ao tédio e que cria uma sociedade, uma amizade profunda. E torna pensável uma comunidade que não precisa de pertença nem de parentesco. Homens e coisas mostram-se unidos através de um e-amistoso. Eu achei esse final um pouco... uma conciliação, assim. Na verdade, não é uma saída dessa descrição bastante acurada que ele faz. Ele vai acabar dizendo, falando de uma sociedade pentecostal que inspira o não fazer. E se contrapõe à sociedade ativa. Seria uma sociedade do desfrute, sociedade da festa do divino. Nossa sociedade caipira, né? Que morreu do caipira, da cultura caipira. Onde as pessoas celebram o simplesmente estar, o simplesmente viver. Uma rotina mais lenta, uma rotina mais calma e tal. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu já me alonguei bastante. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar. Se vocês quiserem, se vocês gostaram. E dar um like aí no canal, subscrever o canal. Enfim, todas essas coisas bastante próprias da sociedade disciplinar da eficiência. Até semana que vem, num próximo vídeo do Afluência da Leitura. E um grande abraço para vocês. Tchau.